Boa noite, uma operação apreende adolescentes que furam catracas em estações tubo. São quase 4 mil pessoas que entram nos ônibus todos os dias sem pagar passagens. Na região oeste, a proposta para que sejam instalados aparelhos de ar-condicionado na cadeia gera polêmica entre os vereadores. E o primeiro grande acidente aéreo do Paraná que matou 18 pessoas no ano de 1958 é o tema de hoje no nosso quadro Memória Paranaense. São notícias que você acompanha a partir de agora na segunda edição do Bande Cidade. A Secretaria Municipal de Defesa Social e também a Guarda Municipal de Curitiba juntos apresentaram hoje o balanço do que acontece nessa nova edição da chamada Operação Arapuca que aprendeu adolescentes furadores de catracas em tubos de ônibus em Curitiba. Nas imagens feitas pela Guarda Municipal, jovens apreendidos na segunda edição da Operação Arapuca. Ao todo foram 12 adolescentes que furaram catracas em tubos de ônibus no Capão da Embuia. Esse caráter educativo, se ele não surtir resultado, a gente espera que o caráter repressivo, com uma repressão um pouco mais árdua, mais severa, possa evitar que ele pratique esse delito. Então, a gente espera que com a repressão um pouco mais forte, ele perceba e tenha ciência da punição e ele deixe praticar essa conduta. Em Curitiba, cerca de 16 mil estudantes têm direito ao passe-escola, ou seja, pagam 50% do valor da tarifa. Por dia, são em média 3.800 passageiros que entram nos ônibus sem pagar. De acordo com a pesquisa realizada pelo CETRANSP, em agosto do ano passado, 39% dos furacatracas são estudantes e 26 passageiros comuns. São adolescentes e estudantes que furam com a traca, a gente não sabe o motivo pelo qual eles fazem isso, né? Porque eles têm o vale, têm o desconto dos estudantes e teimam em furar catraca. Os adolescentes apreendidos foram apontados por agentes da URBIS que monitoravam o tubo a espera do início da operação. Os jovens foram encaminhados à delegacia do adolescente e seus pais precisaram ir ao local, assinar um termo circunstanciado. Imagine 40 ônibus cheios de jovens furadores de catraca. 40 ônibus com 40 pessoas em cada um desses ônibus. Esse é o número, se faz a multiplicação, é o que dá de gente pulando catraca todos os dias. Por mês seriam mais ou menos uns 1.200 ônibus cheios. Com o tempo isso começa a ser um problema, porque tem um efeito multiplicador. Você já deve ter ouvido aquele pensamento antigo que dizia o seguinte, se passa um boi, passa uma boiada. Quando não tem regramento, quando não tem controle, a situação se multiplica. Piora, a mesma história do vidro quebrado, da janela quebrada. Alguém vem quebrado, começa a jogar pedra para quebrar o resto. É a mesma coisa, quando se perde o controle, ninguém segura mais. O problema é que nada cai do céu. Então, se há um prejuízo para as empresas, o que vai acontecer? Isso vai no cálculo. Daqui a pouco você está pagando mais, porque você está pagando também pelo curador de catraca. Então, não é questão de ter dó, é gurizada, é pessoal jovem, tudo bem. Mas estão aprendendo com uma visão errada desse mundo. Uma visão de furto. Isso é furtar alguma coisa que não é deles. E toda vez que alguma coisa tem um custo, alguém vai pagar no lugar daquela pessoa. E quem vai pagar? O restante, o trabalhador, as outras pessoas que agem de forma correta. Estas vão pagar. Por isso que o problema é tão grave. Antes que perca completamente o controle e viabilize o sistema. Isso, pelo jeito, não está longe. E hoje de manhã, empresários das empresas de ônibus de Curitiba e região metropolitana apresentaram um balanço da pesquisa Furacatraca. Segundo o balanço, quase 4 mil pessoas, como falamos agora há pouco, não pagam todos os dias. A prática é tão comum que nem mesmo a presença da nossa câmera intimida o Furacatraca. Entre 294 pontos de Curitiba, a Estação Tubo Rio Barigui, sentido centro, foi a mais invadida durante sete dias de levantamento. 945 pessoas furaram a catraca, uma média de 135 por dia. No sentido contrário, a estação está em oitavo lugar no ranking geral de invasões. Mas o número de passageiros que não pagam é maior do que aqueles que pagam a passagem. Dos 960 transportados no período, por exemplo, 499, ou 52%, furaram a catraca. E o pior, as invasões por passageiros comuns cresceram 40%. Nos chama a atenção, acima de tudo, o passageiro, o usuário comum. Aquele que o próprio cobrador sabia que ele já estava pagando a sua passagem e ele deixou de pagar. Por quê? Passou a se ter um hábito. Então nós também temos que fazer um trabalho em conjunto de educação, acima de tudo. De respeito ao cidadão, de respeito ao cumprimento da lei. A pesquisa revelou que todos os dias quase 4 mil pessoas embarcam nos ônibus de Curitiba sem pagar a tarifa. Um aumento diário de 100 invasões em relação a 2016. O prejuízo chega a 6 milhões de reais por ano. E o motivo, segundo as empresas, é principalmente a falta de punição dos fura-catraca. Ao exemplo do que ocorre com a multa dos pichadores. Vejam que a partir do momento em que houve um aumento da multa dos pichadores, houve uma diminuição muito grande. Houve uma integração muito grande com as entidades de classe. E é isso que nós estamos buscando. Sobre a violência que vem assustando trabalhadores e passageiros do transporte público, o diretor executivo das empresas disse que a instalação de câmeras nos ônibus não é a melhor alternativa. Nós defendemos essa ligação que já existe do botão de pânico, que já está instalado nos ônibus e já está instalado nas estações tubo, e que simplesmente precisa ser ligado, interligado, principalmente com este comando do Central de Operações da Secretaria de Segurança Pública. Estivemos reunidos com o coronel e com o diretor-geral da Segurança Pública e vimos que isso é viável. E estamos fazendo, estamos trazendo esta solução na prática. A estrutura para colocar as câmeras realmente custa caro. As empresas têm uma preocupação com isso. Mas temos que verificar o outro lado, a identificação. Quem é que está matando, quem é que está roubando para tirar essas pessoas de circulação? Ou vai ficar na palavra, alguém descreve, nunca vão achar estas pessoas. Então é um custo para se reavaliar. Agora veja o João Azevedo, nosso colega aqui de redação, já fez o cálculo para mostrar. Por dia o Fura Catraca está custando R$ 17 mil. Por mês, R$ 500 mil aproximadamente. Quer dizer, como você viu aí na reportagem, R$ 6 milhões por ano. De novo, alguém vai pagar por isso. E quem vai pagar? Quem paga a passagem, essa é a questão. Veja só para fechar, cai o número de usuários. Eu tive que anotar aqui que é tanta coisa para a gente não esquecer. Cai o número de usuários, atrapalha as empresas. Tarifa congelada porque tem uma questão política, não pode aumentar o preço. Os custos aumentam, as empresas começam a avaliar se vão continuar ou não nesse ramo, do jeito que está. E aí você tem esse grupo todo. É pichador, é vândalo, é fura catraca, realmente a anarquia está tomando conta da cidade. Um pedido do Conselho da Comunidade, da cidade de Capitão Leônidas Marques, no oeste do Paraná, causou polêmica. O pedido é de instalação de ar-condicionado para os presos da cadeia pública. A discussão para a instalação de ar-condicionado para os presos da cadeia pública de Capitão Leônidas Marques partiu do Conselho da Comunidade. A justificativa é para evitar possíveis rebeliões. A regalia virou assunto nas ruas da cidade. Os presos estão lá porque eles querem, né? Porque é agracinado. Tá louco? Não é necessidade. Não, não. Não concordo. Eu não, eu não concordo, não. Ah, eu acho que conforto tem que ter para os alunos, né? Que estão estudando, não para presos, porque o cara faz o que faz, às vezes estrupa, mata um pai de família e daí vai ficar de moio lá com ar-condicionado. Eu acho totalmente errado. Hoje a cadeia pública de Capitão Leônidas Marques tem 23 presos. Segundo o Conselho da Comunidade e do município, vários investimentos já foram feitos aqui no local. A instalação dos aparelhos de ar-condicionado aqui, por exemplo, seria um custo do poder judiciário. Isso segundo o Conselho. Esse vereador comenta que é preciso definir prioridades. O parlamentar faz um questionamento. Seria justo colocar ar-condicionado para os presos, enquanto alunos de escolas municipais estudam sem? Tirei como surpresa, né? Porque nós precisamos também, se for por esse lado, que o poder público, nós temos nossas escolas, com algumas delas, não tem esse privilégio de ter ar-condicionado. Como também os hospitais não têm ar-condicionado também nos seus leitos. Então eu acho um pouco injusto. Não é que nós não vamos tratá-lo como pessoas, mas sim rever o que está acontecendo nos órgãos públicos. Porque nós temos que priorizar os seres humanos, as pessoas, de bem. Ele explica que o investimento seria mesmo de um fundo, mas essa verba teria que ser destinada à compra de outros itens para os detentos. O ar-condicionado, neste caso, renderia alguns transtornos ao município. Ele está falando de gastos a mais. Colocando o ar-condicionado já vai gerar um custo ao município, porque vai ter energia elétrica. Então, inclusive, geraria um custo aos munícipes que pagariam por essa conta. Agora veja outro detalhe interessante. O Jornal Metro falou sobre este assunto hoje. São 30 mil presos no Paraná. 10 mil destes presos estão em delegacias, que estão lotadas. Agora há uma iniciativa na Justiça fazendo um teste para verificar se dá para liberar mais gente. Que deveria estar presa, mas vai ser liberada porque não tem onde colocar. Para tentar amenizar a situação que hoje é explosiva nas cadeias do Paraná. Aproximadamente 46 milhões de pessoas no mundo sofrem com a doença de Alzheimer. Mais de um milhão de casos estão no Brasil, conforme dados da Associação Brasileira que cuida dessa área. Para lembrar esse dia e conscientizar a população, hoje teve ação no centro de Curitiba. Estima-se que hoje o Alzheimer atinja cerca de 46 milhões de pessoas no mundo. E com o envelhecimento da população global, a previsão é de que esse número aumente cada vez mais. E como o Alzheimer é uma doença que ainda não tem cura, o diagnóstico precoce é importantíssimo para garantir o máximo de benefícios desse tratamento para os pacientes. Sobre esse assunto, pensando na conscientização do Alzheimer, o Instituto Alzheimer Brasil, que tem sede aqui em Curitiba, está realizando uma ação de conscientização na Boca Maldita, que conta com um flash mob em parceria com a banda da Polícia Militar e também com um mutirão informativo, que vai informar a população sobre os principais sinais que todos temos que ficar alerta de que uma pessoa possa estar desenvolvendo Alzheimer. Sobre esse assunto, eu vou conversar com a Elisabeth Piovesan e já quero começar perguntando quais são esses sinais. Bem, os sinais mais característicos, assim, de fase mais precoce, pode ser acompanhado de perda de memória recente, que é aquela memória para fatos que aconteceram há pouco tempo. Mas existem alguns casos em que anos antes de surgirem os sinais da memória propriamente dita, pode acontecer com alterações de comportamento, de conduta. Então precisa prestar atenção também nisso, quando eles mudam o padrão de comportamento deles. Mas geralmente é perda de memória recente, depois a capacidade de orientação no tempo e no espaço pode tornar-se prejudicado já no início. Eles podem sair, se perder, ou confundem muito datas e dias e estações do ano. Eles também ficam repetitivos por causa da perda de memória. Eles podem ter alterações de linguagem, o meio social é algo que eles geralmente abandonam também. Aqueles que tinham o hábito de se envolver com grupos, em atividades, eles começam a largar. Eles têm dificuldades de acompanhar receitas, por exemplo, receita de bolo, porque a capacidade de planejamento dele fica prejudicada. Eles podem ficar desconfiados, quando começam com essas desconfianças absurdas, assim, de que alguém roubou, alguém de dentro da casa roubou, que alguém quer fazer algum mal, prejudicá-los. Isso aí é sinal, não é sinal de que ele, se ele nunca agiu assim, não é normal. Então tem que procurar ajuda profissional. Há um detalhe interessante, que é diferente. Uma coisa é o esquecimento, a outra é a confusão. Quando a pessoa tende mais para a confusão, aí o sinal é mais preocupante. Muitas vezes a família não entende, começa a brigar, achando que a pessoa que mudou de personalidade, porque mudou por mudar. E é o efeito já da doença se manifestando. É progressiva. Para alguns anos há previsão de, pelo menos para quem é mais jovem, vai poder escapar dessa doença, não estaria longe, segundo a ciência, a descoberta de uma vacina, mas por enquanto tem que se cuidar, porque ela está aí e atrapalha muito a vida da pessoa e a convivência também familiar. Depois do intervalo, o primeiro grande acidente aéreo do Paraná, que matou 18 pessoas em 1958. Em Curitiba, 24 graus. Imagem da Avenida 7 de setembro. Perdas e reformas trabalhistas foram os assuntos discutidos no primeiro fórum que foi organizado pela Associação Paranaense de Supermercados. Dados da Associação Brasileira de Supermercados impressionam. Em 2016, as perdas no setor passaram de 7 bilhões de reais no país. No Paraná, foram 600 milhões de reais no mesmo período. Representa 2,28% da venda líquida. Então, isso é um valor que, se transformando em valor, seria a quinta maior rede de supermercados do Brasil. São 7 bilhões de reais que foi perdido no último ano, de acordo com a 17ª avaliação. Durante o fórum, representantes do setor compartilharam conhecimentos e trocaram experiências que podem melhorar os resultados. A prevenção hoje tem o pilar nas pessoas, processos e tecnologia. Mas o mais importante são as pessoas e os processos. E para investir em pessoas e processos, basta apenas conscientização e treinamento. Isso não custa caro. Também foram discutidos os impactos nas empresas com a reforma trabalhista e a terceirização. Para a maioria dos empresários, a modernização é necessária e significa benefícios. O análise que todos os analistas da RH fizeram é que é favorável para os dois lados, tanto para as empresas quanto para os colaboradores. É igual. Por quê? Ela dá condições de negociação entre empresa e colaborador. Isso vem de encontro com poder melhorar ainda mais a relação emprego e trabalho. As altas temperaturas em Curitiba antecipam a sensação de que o verão já chegou. E com esse calor, a venda de sorvetes aumentou. Produtos produzidos artesanalmente, com cuidado minucioso, com a seleção das matérias-primas e processos de preparação. São tantas opções que fica difícil escolher o mais gostoso. Ainda mais com o calor fora de época enfrentado em Curitiba. Nesta gelateria, as opções são de sorvetes gourmet e artesanal. A gente percebe que cada vez mais as pessoas estão procurando um produto diferente, com valor agregado a mais, estão dando mais o valor a isso. Hoje, por exemplo, você tomar um sorvete e jantar é um programa, não só a satisfação de se alimentar. Atualmente, o mercado de sorvetes movimenta cerca de 2 bilhões de reais por ano e possui 10 mil fabricantes, sendo 90% formado por micros e pequenas empresas. Como o Brasil é um país predominantemente tropical, o consumo de sorvete é massivo. Mas as pessoas se enganam em achar que os brasileiros estão entre os maiores apreciadores de sorvete do mundo. De acordo com o ranking mundial, o Brasil ocupa o 12º lugar entre os países que mais consomem esta iguaria. Ainda segundo a pesquisa, a frequência de compra do país é baixíssima, totalizando somente 25% dessas pessoas. A relação ainda é direta com o calor. Quanto mais quente, maiores as vendas. E, aliás, o inverno tem sido menos rigoroso e o sorvete é visto cada vez mais como alimento e não apenas como sobremesa. Inclusive, tem vários médicos, quando a criança está com dor de garganta, dificuldade de se alimentar, ela orienta o sorvete. Então, ao contrário, o sorvete é um alimento. O sorvete é um alimento porque ele tem o leite como nutritivo, a gente usa um creme de leite fresco, fruta, fruta fresca, então ele é um alimento. E vamos ver a previsão do tempo com a Helene Santos. O inverno se despede como o mais quente dos últimos sete anos no Paraná. Hoje, a máxima em Curitiba chegou aos 31,5 graus. O recorde desse inverno na capital foi de 33,1 graus. E a estação foi bem mais seca que o normal em todo o estado, com pouca chuva e o frio também foi menos rigoroso. E amanhã, no primeiro dia da primavera, o tempo não muda. Continua estável, sem chuva e com temperaturas elevadas em todas as regiões. Em Curitiba, a máxima é de 30 graus. No litoral, faz 29. Em Guarapuava, também, com máxima de 30. E em Cascavel, com máxima de 33 graus. Agora, com a chegada da primavera, já começam algumas mudanças nesse cenário. E o que todo mundo quer saber é quando volta a chover, né? Bom, nesse final de semana, a chance de chuva já aumenta aqui em Curitiba. Tem previsão de pancadas de chuva para sábado e para domingo, e também na segunda e na terça-feira. Mas o calor continua. Olha, sábado, a máxima chega aos 29, domingo com máxima de 26. Segunda, cai para 22. Mas aí na terça, já volta a subir, fazendo 27 graus. E depois do intervalo, a história da queda do avião que matou 18 pessoas no ano de 1958, no nosso quadro Memória Paraná. A Avenida Marechal Floriano Peixoto aparece aí na imagem. Hoje, em nosso Memória Paranaense, nós vamos lembrar o primeiro grande acidente aéreo do Paraná, que matou 18 pessoas no ano de 1958. Morreram, inclusive, as maiores lideranças catarinenses. O avião tinha saído de Porto Alegre, passado por Florianópolis e estava perto de Curitiba. No voo estavam 24 pessoas. Era um avião Convera, a hélice da empresa Cruzeiro do Sul, com capacidade para 54 pessoas. O final de tarde era de chuva forte na região do aeroporto Afonso Pena, em São José dos Pinhais. Foi no dia 16 de junho de 1958, uma segunda-feira. Pelo rádio, o piloto informou o aeroporto sobre a dificuldade do voo e pediu autorização de pouso. Mas o funcionário da torre disse que ele deveria esperar por mais alguns minutos, porque outro avião iria decolar antes. E assim o piloto teve que continuar sobrevoando a região. Mas a visibilidade piorou com ventos fortes e o avião foi atingido pelo temporal, perdendo o controle. Com a queda brusca, o avião acabou sendo destruído na região de Capão do Cerrado, perto da colônia Murici, no município de São José dos Pinhais, a oito quilômetros do aeroporto. Morreram 18 das 24 pessoas a bordo, entre elas o senador catarinense e ministro da Justiça, Nereu Ramos, o governador de Santa Catarina, Jorge Laceda, e o deputado federal Leoberto Leal, que pretendia disputar o governo catarinense. Morreu também o padre Oswaldo Gomes, um dos fundadores do Colégio Medianeira de Curitiba, e todos os cinco tripulantes que trabalhavam para a empresa Cruzeiro do Sul. O acidente causou uma grande comoção em Curitiba, que não tinha visto algo parecido até aquela data. Estas fotos são de Beatriz Brito, de São José dos Pinhais, e foram tiradas pelo avô dela, que era taxista e que foi ao local logo após ver a queda do avião. Pelo rádio, o único veículo de cobertura imediata da época, a população ouvia as notícias naquela noite. A comoção foi muito grande também em Santa Catarina, que perdeu três líderes políticos. O luto decretado pelo governo catarinense foi de oito dias. No dia seguinte, a notícia estava nas manchetes de capa dos grandes jornais brasileiros e nos jornais de Curitiba e Florianópolis. O destaque era o balanço da tragédia, com a confirmação de 14 mortes e a história dos oito sobreviventes. O piloto comunicou à Torre de que estava em dificuldades, o tempo estava piorando. Naquele tempo era muito mais difícil, porque os aparelhos eram apenas os básicos de um avião. Não havia muito para se fazer, para entender o que estava acontecendo. O problema é que houve prioridade para a aeronave que iria decolar. E com isso foi o tempo suficiente para fechar realmente esse temporal e pegar o avião em cheio. Um vento que é um vento descendente fez o avião ir para baixo. Esse é o relato das pessoas que sobreviveram. E acabou nessa tragédia. Dezoito mortes, pessoas feridas. Hoje, é diferente essa visão do consumidor. Hoje, um assunto como esse seria mais cobrado da empresa, do próprio controlador de voo. Naquela época passou meio em branco esse assunto. Agora, é interessante ver o lado positivo. Veja que são quase 60 anos e nós não tivemos nenhum outro acidente parecido aqui na região de Curitiba. O que mostra que, na estatística, o avião ainda ganha na segurança. Uma boa noite para você.